Olá, meu nome é Ana Camila, sou estudante de farmácia, estou aqui em Atlon, no Instituto de Tecnologia da Cidade, cursando toxicologia forense e eu sou de Brasília, da Universidade de Brasília. Bom, a respeito da minha experiência aqui na faculdade, tem sido maravilhosa, eu tenho atendido as minhas expectativas, quanto à qualidade, quanto àquilo que eu gostaria de aprender. De início eu vim para cá para cursar farmácia, mas eu pude trocar para toxicologia forense, porque eu achei que é um grande upgrade para o meu currículo e eu vi que o curso aqui de toxicologia forense era muito interessante e eu pude trocar isso como o que a gente disse comigo e favoreceram a isso. As aulas de laboratórios são excelentes, os professores são bem sistematizados, assim, bem organizados, em termos de aula, de estrutura. Tem muitos equipamentos importantes, interessantes e a gente pode fazer vários ensaios, tem ensaios super interessantes. E quanto à cidade de Atlon, eu tenho adorado, é pequenininha, mas é super funcional, é tudo pertinho, você tem contato com estudantes internacionais de todos, de vários lugares aqui da Europa, de vários lugares do mundo e você encontra com todo mundo, em todo lugar, então é muito bom, você pode ir andando para a faculdade, você pode ir andando para o shopping, você pode ir andando para o clube e voltar também de madrugada tranquilo e tem sido muito bom. Uma última coisa, eu amo o Guinness e amo os Irish, são ótimos, são super friendly e é muito bom. E aí E aí E aí Obrigado.